O SENAC de Londrina está com inscrições abertas para o curso de Sushiman. A capacitação faz parte do programa SENAC de gratuidade, por isso não há nenhum custo para o candidato. Mais informações, pr.senac.br barra PSG ou pelo telefone 33 23 84 81. Loteria, esquina, concurso 3.595, os números sorteados foram 08, 35, 41, 45 e 54. Não houve ganhador e o prêmio está acumulado em 1 milhão e 200 mil reais. Agora dupla cena, concurso 1.318, no primeiro sorteio foram os seguintes números. 03, 09, 18, 38, 46 e 47. No segundo sorteio, 08, 27, 35, 38, 46 e 50. Não houve ganhador e o prêmio está acumulado em 900 mil reais.